Oi gaios e gaios, Miguel Jocar aqui para vocês novamente com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links E bem gaios, no vídeo de hoje, como eu ainda não tive acesso à nova box Porque não tenho gemas e não me apetece gastar lá Estou à espera que alguém me empreste a conta Se calhar na live de hoje vamos testar aí os novos decks Mas por enquanto eu decidi trazer-vos um deck que ficou um bocado esquecido Que foi o Bizi-Tobi, que Bizi é de um Clash chinês, não estou em erro Que pegou top 9 global só com este deck free to play sem strato, Zequinha E vocês, eu vou-vos mostrar aqui a minha versão Vocês já sabem, novos no canal, inscrevam-se, deixem o like para não perder mais nenhum vídeo Competitivo ou mesmo free to play, ativem o sininho e partilhem com os vossos amigos para os ajudar Se calhar, quem sabe, algum destes decks ajuda-os a pegar aquele coque safado Ou mesmo ganhar aqueles torneios safadinhos Por isso, eu vou-vos mostrar aqui a minha versão Eu como não tenho 3 místicos, gostava de ter, taquei ciclone Se vocês não tiverem, por exemplo, só tenham um místico É assim, um místico no mínimo preciso Mas, se só tiverem tipo 2, 1, podem tacar ciclone ou outra carta qualquer A mesma coisa vale para os heroes Este aqui vocês pegam no card trader Por isso, se faltar algum destes heroes aqui, vocês é só trocar Bom precisar do Dreadmaster, como é óbvio Mas de resto, os controladores, fácil a pegar, máscara acho que já toda a gente tem Mas é um deck que fica até bem baratinho Depois os Exits, tipo, vocês precisam de um de cada de qualquer modo Por isso é bom pegar, ter um de cada destes Exits E depois os Anki, por isso eu acho que a maior parte pessoal já tem este deck É só, tipo, quem já joga há mais tempo é só pegar o Dreadmaster e a skill E o campo, que é raro Por isso, este deck está bem delícia Digam-me aí se vos ajuda nos comentários Experimentem aí o deck e vejam se vocês gostam do deck Eu vou experimentar aqui o deck, ainda não experimentei E vamos ver como é que funciona Os stratos, tipo, na minha opinião não é tão necessário Porque, tipo, tem uma coisa boa que é Vamos aqui ao lenda Que é, tipo, adicionar uma cartas e tal E, tipo, e pode fazer aquele Masked Hero de Bento Que o stratos lida muito bem com o back row Isso é as coisas positivas Mas as coisas negativas é que o stratos Se vocês abrirem, por exemplo, com dois Vai-vos brincar a mão, muitas das vezes Por isso usar só Destiny Heroes Tipo, também é interessante E é forte da mesma maneira Tipo, para mim é opcional mesmo Para mim, vocês usarem Destiny Heroes só Ou stratos é mesmo opcional Vocês vão ver que aqui A gente brica bem menos Por exemplo, se eu aqui abrir o stratos e o celestial O stratos vai-me atrasar um bocado o deck Mas pronto, estamos contra a Gaia Um deck meta Um deck meta Não é dos mais fortes Mas é um deck meta Bem fortinho Também pegou o top global, Gaia Eu não tenho porque é pay to win Mas... É um deck bem fortinho Pronto E ele aqui vai fazer já o combo dele Skill, ativo o campo Que o importante é a gente se liberar do campo O mais rápido possível Mas... Nós aqui, dependendo do que ele faça Temos OTK Se ele não tiver back row Ora bem, nós temos OTK de qualquer modo E maneira É, não vamos precisar de ativar a skill Isso é o que vocês precisam perceber Às vezes não precisam de ativar a skill Vamos destruir aqui a back row O capa Vamos destruir aqui este pirocudo E agora Vamos só limar o gajo Tipo, ele não tem o que fazer Porque se ele tributar o outro por cima O outro é destruído Porque isto não dá algo Quando não dá algo Não importa Na resolução desta carta Todos os monstros que estiverem virados para cima Vão de saco Basicamente é isso É por isso que tipo Mesmo que ele tributasse Como não é algo Pronto Agora com o Celestial Destruímos o campo E vocês viram Muitas das vezes Não precisam de fazer A jogada do campo É só mesmo Destiny ir ao normal E Vortex é bem agressivo E este deck é muito forte E muito competitivo Como vocês estão a ver Acho que vocês pegam aquele COG Mesmo fácil e rápido Por isso vocês estão com dificuldades Este é o deck para vocês Eu vou fazer mais um duel aqui E não se esqueçam também De me dizer Depois próximos decks Que vocês queiram ver Que a gente faz A gente pode fazer Desde que vos ajude Por isso vamos aqui A mais um duelo Vamos lá Satoshi já foi de saco E vamos ver agora Se continua É assim Destiny e Euros Para mim Na minha opinião A nível de Kissy Cup De só um duelo Tipo Torneios da Konami É dos decks mais fortes Com toda a certeza Do momento Do momento Claro Se for contra Meliodes Tem que se Darem um side Mas de resto Pronto Aqui já abrimos Com o Dreadmaster Que não é tão bom Mas a coisa boa Deste deck É que Primeiro Vocês nunca tomam Um OTK Não ser que ele tenha Mystical Space Ou Cyclone Ou que destrua o Camp De maneira Aqui no nativo Quarto Token E também A outra coisa boa É que sempre vão ter O Mystical Space Sempre vão ter O Mystical Space Por isso A maior parte das vezes Vocês nem vão usar A skill Como vocês estão a ver A maior parte das vezes Vocês vão só dar Aquele OTK Safadão Porque tipo Tenham várias opções Para fazer o OTK Por exemplo As vezes nem precisam De máscara Basta tipo Ter dois heróis Com o Drill Dark Vocês vão ver aqui Tipo Tens várias opções aqui Claro Eu como tenho máscara Posso evitar O Kitteroid Tipo Posso evitar O Kitteroid Não é? Mas pronto Era TTH Mas como vocês vão ver aqui Tipo Uma das opções Caso Eita porra Caso Vocês não tivessem Tipo Máscara Aqui Podem fazer O Exceed Safadinho Onde é que ele está Podem fazer O Exceed Rank 4 Que fica 4 cada ataque Que é com 2 guerreiros E já ganham o jogo Por isso Muitas das vezes Nem precisam da máscara Basta o Vortex Lima Aos monstros Mystical Space Vocês tenham sempre E dão aquele OTK Safado E ir em segundo Como vocês estão a ver Eu não estou a mentir De que é muito forte A maior parte dos duelos Vocês vão ganhar De forma rápida Assim uma rapidinha Assim gostosa E eficaz E pronto Espero que gostaram Deste vídeo curtinho Espero que vos ajude Digam-me aí Nos comentários Muito importante Próximos vídeos Que vocês querem ver Aqui no canal Porque se não me percam O próximo episódio É porque nós Também não Fomos ganhos Inscreva-se na Twitch E tenha vantagens Como Discord mais competitivo Com Salinha Vite Grupo do Zap Exclusivo E claro Torneios Muitos torneios Com vários prémios Não se esqueça De conferir os nossos vídeos E de Ativar o sininho Para nunca mais perder Um vídeo na sua vida E seja um camelo E aí E aí E aí E aí Obrigado.